03 E eu estou no Espaço Decor pra te contar que a promoção de verão continua, viu? E aqui a gente encontra umas últimas opções maravilhosas pra você. Esse sofá, por exemplo, que eu tô sentada, 2 metros e 40, saindo a 1.990 em até 10 vezes sem juros nos cartões. Imperdível, né? Aqui você encontra muita coisa linda em promoção, mas também tem lançamento. E é o que eu vou te mostrar agora. E o objeto desejo da mulherada aqui da Espaço Decor é essa sapateira, que não é só um espelho. Tem aqui, ó, um lugar mágico pra quem ama sapatos. Olha quantas prateleiras, olha quantas opções. E aqui na Espaço Decor, conforto é a palavra-chave. Você encontra muitos modelos de poltrona de amamentação, cadeira do papai, da mamãe, como você quiser chamar. E essa que eu tô sentada e vou me despedindo de vocês é a de controle remoto. Olha que delícia. Pensa se você não merece essa qualidade pra sua família. Venha fazer uma visita, enquanto eu vou relaxar.